E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje com essa maquinona que está na pausa aqui pessoal Desculpa, eu tive de deixar na pausa para fazer o vídeo bem curtinho, estamos no mês de dezembro Eu estou fazendo uma retificação de vídeo do AV8B NAD Ataque AV8B NAD Ataque com bombas de GPS É aquela situação quando você tem de usar o mapa F10 para pegar as coordenadas Mas você já está voando, quando você está voando a configuração aqui é um pouquinho diferente Como eu estou na pausa aqui, eu vou deixar aqui só para o vídeo ficar bem curtinho pessoal Final do ano, sabe como é que é? Estou indo lá para o mapa F10 Eu vou jogar uma bomba de GPS onde eu estou com o mouse e onde eu estou com o mouse Bora lá, deixa eu pegar rapidinho aqui pessoal, para ficar bem curtinho o vídeo O pessoal da Raziband, estou pisando na bola esse ano Eles acharam porque lançou o F15, ia ficar limpa a fichinha dele Não está limpo não, viu? Hashtag T de Tatu, B de Pato A ficha deles está bem sujinha, viu? Até hoje eles estão dizendo que o C-Rail está pronto Pronto um caralho, filho É... peraí Hashtag T de Tatu, B de Pato 2 Opa Hashtag T de Tatu, B de Pato 2 Nossa senhora, dois teclados Tem que tocar esse mouse esse ano, viu? Estou gerando dois alvos de GPS e a aeronave já está no ar Faz de conta que você recebeu as coordenadas e é isso aqui Bora lá, vamos ver como é que carrega lá Aqui dentro da aeronave, o comando que você dá é o mesmo que você dá quando você está na rampa Peraí Sai da pausa Beleza Depois de você pegar as coordenadas lá, você vem em CAS E dá o comando aqui em Recall Você viu os dois alvos carregar? Se você viu o vídeo anterior, você vai saber qual é o comando Se você não viu, se você não sabe, vai ter de ver o vídeo anterior do canal aí, pessoal Estou dando o comando aqui, ó Carregou essas duas coordenadas, beleza? Agora vem o que eu falei que é um pouquinho diferente, né? Peraí Tá tudo ok? Tudo ok Vou sair daqui Ah não, vou precisar dessa página aqui, peraí Você vem aqui em CAS Observe que o APoint 1 está selecionado, né? Vem em USE Vai colocar 1 e vai dar ENTER Vai descer, vai lá em CAS Desce Desce por 2 Volta Use 2 E vai dar ENTER Ou seja, carregou os dois alvos Daquelas coordenadas que eu peguei Só que aqui a aeronave está em movimento Ou seja, já está no ar É assim que você tem que fazer Na data de hoje Beleza? Aqui, ó T1 e T2 Já carregou Beleza Vai daqui Vou ligar o Master Arma Agora eu vou dar o mesmo procedimento do vídeo anterior WP incremento Vou em TGTS Espera aí, está errado WP incremento Vou ligar o modo AG Desculpa aí, pessoal Vou selecionar o armamento TGTS Desculpa aí Desculpa aí Alvo 1 e 2 Ah, aquele aqui, ó Opa Aqui já está salvo É a minha esquerda Desculpa aí, pessoal Vou já selecionar o armamento liberado aqui Opa, não sei não GBU 83 Virando para a esquerda Esse é o procedimento que você tem que fazer Quando você já está no ar A WICRO lá no solo Eu vou marcar ele lá no solo Beleza Aí, ó Alvo 1 e 2 Ah, é Só na data de hoje Era para ter um T aqui Só ter um N Olha lá, ó O T não habilita O N que era para ser o contrário Habilita Vamos soltar as bombas Isso aqui é uma retificação Do vídeo anterior, pessoal Eu postei um vídeo esse ano E o trem estava errado Estava errado Que o pessoal da Razibon Só faz cagada A culpa é deles Deixa eu só estabilizar aqui Para lançar as bombas Aí eu corro lá para baixo Todo mundo sabe que lança em torno de 100 Deixa a potência no máximo Que eu estou precisando de velocidade aqui Naquele esquema Bomba descendo Vou dar uma pausinha para vocês verem a bomba Vou lá no F7 XF7 Beleza Opa Alt mais C Então vou jogar uma bomba aqui E outra aqui Onde eu estou com o mouse E aqui Onde tem esse ciclo vermelho Onde vai ser acertado os ovos Bomba 1 Espero eu Ela está a 13 mil Bomba 2 Vídeo curto e rápido Pessoal E de desenho Sabe como é que é Tente comer um Um panetone ali Um Um peru Vai bomba Vai que eu tenho mais que fazer Eu tenho uma Um vi me esperando ali Então Essa é a bomba 1 Não Essa é a 1 Deixa eu ir lá para o F7 Aqui e aqui Vamos ver se ele acerta Acertou 1 E acertou 2 Beleza Obrigado Obrigado Bomba de GPS É para isso Pessoal Acertar na cabeça dos caras Onde eu estou com o mouse Acertou esse E acertou esse F10 Aqui ó Beleza Eu tinha feito um pré-teste Que não gostei Falei Vou ter de fazer de novo Vou postar esse vídeo Feio não Ficou bom né pessoal Não esquece de dar o joinha não Pessoal Sabe como é que o youtuber Eles acham que a gente é empregado dele Vamos dar uma olhada lá de novo F7 Alvo destruído Bomba de GPS AV8B Nade Ataque Eu tinha postado um vídeo em 2023 Na data de hoje Ou seja Ano Uma das bombas errou Falei Tem alguma coisa errada Eu vou refazer o vídeo Não tem jeito Ixi Já foi 8 minutos Peraí pessoal Deixa eu correr aqui Então o que nós temos Acertei esse alvo E acertei esse alvo Beleza? Deixa eu sair da pausa aqui Deixa eu mostrar uma coisa Como eu mostrei no vídeo anterior pessoal Observe aqui Que eu estou com o alvo selecionado Tirei ele aqui né Beleza? Observe que está M né Ó Agora tem preço que funciona né Só quando ele quer né Dá uma olhada no vídeo anterior Que eu tive que fazer outra configuração Para esse tempo funcionar Eu tenho a impressão que esse tempo está com boca Só pode ser filho Se eu só olhar o vídeo anterior Eu tive que fazer outra coisa Para funcionar Agora está funcionando Caraca Isso tem aqui Está complicado viu Naquele esquema pessoal Naquele esquema pessoal Gostou do vídeo Dá o joinha Não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo do meu canal Já dá uma força Descesso hoje AV-8B Nard Ataque Armamento de GPS 2023 Já foi Valeu Fui pessoal Vou comer um peru ali Obrigado Fui pessoal 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 Fui pessoal